Atual campeão mineiro de basquete sobre rodas, o time APP Unipam DB embarca para Belo Horizonte em busca de defender o título obtido em 2019 e que não é disputado desde então por conta da pandemia do novo coronavírus. A gente está bastante ansioso, né? E a gente viu agora do campeonato brasileiro, da segunda divisão, conseguindo acesso para a primeira divisão em 2023, a única equipe no estado de Minas Gerais e representando a nossa cidade. Mal descansou porque agora a gente já está partindo para o campeonato mineiro que vai ser em Belo Horizonte. A equipe mista, composta por 12 jogadores e comandada pelo técnico Matheus Batista, irá brigar por uma vaga nas semifinais, que acontecerá no mês de novembro no município de Uberaba. Nessa fase agora a gente joga com cinco equipes, começando já nessa sexta-feira os jogos. Um jogo na sexta-feira, dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. E conseguindo o resultado e ganhando todos esses jogos, a gente já classifica para as semifinais do campeonato, que vai ser em novembro. Às 17 horas do dia 2, a equipe enfrenta o time de Uberaba. No dia 3, ele joga contra Contagem e Ipatinga. E no dia 4, contra Belo Horizonte e Araguari. O APP Unipam DB também está se destacando no cenário nacional do esporte. A gente foi para o campeonato brasileiro em 2018, ficamos em segundo lugar, subimos para a primeira divisão em 2019. E em 2019, a gente desceu para a segunda divisão. Esse ano a gente foi novamente em busca do acesso para a primeira divisão, que é a elite do basquete bom em cadeira de rodas, no alto rendimento. Conseguimos o acesso e em 2023 a gente vai ser essa única equipe do estado de Minas Gerais, representando a cidade no campeonato brasileiro, que é a elite do basquete, a primeira divisão. E esse ano também a gente teve a Copa Patos, que foi aqui em Patos, que acontece todo ano, onde as equipes vêm de fora para cá disputar e a gente conseguiu o terceiro lugar no pódio do campeonato. Atleta do basquete sobre rodas há cerca de 10 anos, o armador Reison Douglas está com as expectativas altas para a disputa do campeonato mineiro. A gente está muito ansioso para essa etapa do campeonato mineiro, porque a gente sabe do campeonato, do nível da competição e da responsabilidade e da pressão que a gente tem por ser a atual campeã e a única do estado, disputando com as outras equipes aqui no estado, mas que está no campeonato de nível nacional e na elite do basquete, que é a primeira divisão.